Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. A escolha é sua.